Arca de Noé O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Tem cipanzé? Tem borboleta? Tem bicicleta? O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem cachorro? Tem macaco? Tem tartaruga? Tem rapadura? Não! Essa é a Arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos Então! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem girafa? Sim! Tem capivara? Sim! Tem piriquito? Sim! Tem piruto? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem canguru? Sim! Tem avestruz? Sim! Tem camelo? Sim! Tem caramelo? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem crocodilo? Tem esquilo? Tem coelho? Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos Que Deus mandou encher de bichos Então, Noé foi muito, muito obediente Encheu a arca de muitos bichos Não, 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 não